A luz que você segura tem poder de fogo O poder está nos olhos a brilhar O destino está em jogo A coragem sem limites tem poder de fogo Seguindo seu caminho Com Digimon Seja sempre o melhor Com Digimon Não pense estar sozinho Com Digimon Você não está só E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Digimon Redigitais E bora lá, bora quase zerar o jogo Porque eu acho que vai rolar mais uns dois vídeos ainda Eu acho que esse aqui eu não vou conseguir terminar não Vai depender do tamanho do vídeo Mas enfim, a gente está aqui na casa do Plantino do Memon, né? Acabei de fazer aquela quest lá do vídeo passado Bora voltar para casa A gente tem umas quest para fazer lá no Coliseu E a gente tem que esperar até amanhã Para a gente poder avançar na quest principal, né? Então vamos lá Deixa eu já dar uma comidinha aqui Para o nosso querido Digimon Está batendo todo mundo aí com maestria Bonitinho A gente vai liberar algumas coisas A gente vai liberar um novo cômodo Lá na casa do nosso querido Digimon Vai liberar umas coisinhas novas Vamos dar uns upgrades aí Então bora lá Vamos aqui que agora é a turma aqui do Coliseu Vamos aqui A gente tem que ir no segundo andar, tá? Aqui do Coliseu Bora ir no segundo andar aqui Na verdade é o andar 10 É que é o segundo andar, né? Porque esse aqui é o primeiro Mas enfim, por isso que eu falo que é o segundo andar Mas na verdade é o décimo andar aqui, ó Para não ter erro, beleza? Vai aqui no décimo andar Bonitinho Aí você fala com o Hagurumon Eu já tinha falado com ele antes Ele já fez o reparo aqui na máquina Então está de boa, ó Perfeito Ele foi lá para o Digimon, tá? Aqui você pode pegar e baixar aqui, ó Esse... No seu negócio de Digivice Ele vai dar algumas notícias aqui Se você quiser se dar uma parada aí para ler Acho que aproveita ver os e-mails aqui Aqui nosso querido Platinumemon A gente vai voltar na casa dele amanhã Para resolver a questão do Bakemon Ó, é aqui, ó Aí você vai lendo aí Algumas coisas sobre O... A história do jogo e tudo mais Então, se quiser Vai olhando aí Bonitinho, beleza? Aqui que você Baixa quando o Hagurumon Dá o upgrade Ó, aqui a gente pode levar Lutar contra os Edgarurumon também Por que não? Eu peguei o item aqui de Evolução X Se eu tivesse um Wargurumon Eu jogava esse item nele Ele ia virar o Wargurumon X, beleza? Então você pega aqui do Dorumon Só falar com ele aqui Conforme você vai avançando E você pega Vamos aqui enfrentar o Zed Zedgarurumon Aproveitar que já tá aqui Então vamos fazer bonitinho Vamos lá Sim, bora É uma das lutas exclusivas aqui Aqui o Digimon vai lutar sozinho Como o nosso Digimon tá forte Então não tem muito dor de cabeça Só no Morão E depois a gente vai fazer Uma missão do Clã do Elemon Que é aquela velhinha Ela vai pedir pra gente Enfrentar um carinha lá Que veio do mundo real Que ele tá com um Mega Caboteremon Lá na primeira área do jogo Bem pertinho Onde você enfrentou O Gabumon, tá? Então é coisa rápida A gente faz rapidinho Deixa só o nosso querido Digimon bater nesse Garurumon aí Esse Garurumon eu acho mais legal Melhor do que o Metal Tá ligado? Esse Zedgarurumon aí Acho bem mais interessante Tem um Tramboco nas costas Aqui até que tá pequenininho Ah não, tem dois, né? Tem o... O Zed... É... Tem dois, eu acho Três, né? Contando com o Metal e o Garurumon Deixa eu ver se é esse aqui mesmo Esse aqui não é o que tem um Tramboco nas costas não Que tem tipo um Marmon nas costas Ah é sim É que no... No design dele do jogo Ele tá pequenininho Vai entender, tá ligado? Vai entender Ó O Clanderemon já apareceu aqui Vamos falar com ela Bonitinho Ó, tá com problema Beleza Eu vou resolver pra você E já era Isso também conta como... É... Prosperidade, tá? Já batemos no Zed Vamos fazer o seguinte Quando você manda o Garurumon... O... O Hagurumon, perdão Pra cidade Você vem... Pera aí No andar de cima No andar 20 Vamos vir pra cá Aqui Próximo andar aqui Que é o 20 Você vem falar com o Devimon Que ele também vai lá pra casa do Gijimon, tá? Só que você precisa ter mandado O... O Hagurumon pra... Pra... Pra casa do Gijimon Mas ó Ele não tá aqui ainda Porque eu tenho que ir lá falar com ele Pra ele poder aparecer, tá? Então vamos lá Mas é aqui que a gente vai encontrar ele Vamos correndo aqui Recebemos um e-mail Mais um Deixa eu ver Ó, o e-mail aqui do... Do Gijimon falando sobre o Etemon Tem uma quest do Etemon também aqui Ele fala que você pode encontrar ele numa... Torre de metal aqui na primeira área do jogo E essa torre de metal Não é dessa primeira área aqui Você vai... Opa, entrei na sala errada Perdão Você vai encontrar ele Lá na... Bem na entrada da área de... De água, saca? Onde que eu pesquei Mostrei pra vocês o esquema Então é bem lá, ó O nosso querido Hagurumon tá aqui Agora sim o... O... Como fala? O Devimon vai aparecer lá em cima, tá? Tava esquecendo o nome do bicho, pô? Aí... Aqui você recupera o seu... Digi... É... O que é? Digimermory? Isso, Digimermory É pra você soltar o especial, tá ligado? Com um outro Digimon que você tenha armazenado lá Que eu já expliquei no comecinho da série Aí tem uns Digimon que a gente trouxe aqui já Estão aqui embaixo na casa do Digimon Liberou aqui Beleza Vamos... Vamos enfrentar lá o carinha que tá bem aqui do lado, então Da missão da Candlemon E já era Esses vazinhos que tá espalhado aqui pela cidade É a Sanflormon que tá colocando, tá? Vamos lá, ó Tá lá na frente também, tá piscando lá já, ó Já tá na frente Cadê? Recebi um e-mail Ah, o Doromon falando lá Dando exemplo se você pegar o Wargremon E jogar esse item e vira o Wargremon X Mas eu já se falei pra vocês É de uma torre tipo dessa daqui, ó Que o menino vai estar Já, já a gente vai lá E já leva pra cidade também Vamos aqui enfrentar ele Já faz a missão Deixa bonitinho Vamos aproveitar o Márcio Fala pra ele retornar pro mundo real Veio aqui causar problemas, rapaz No Digimundo Só a gente bater aqui no Mega Cabotelmon Facinho O nosso nível tá facinho Então bora passar o peito fino Pra deixar bonitinho Pra gente poder zerar 100% Beleza? Já foi, tá vendo? Ele vai reviver Ele jogou um item de cura Ele vai ter que jogar um revive Aconteceu que nem aquela hora lá Que eu matei e ele tinha acabado de usar um item Agora ele jogou um revive Ele sempre vai fazer isso Demorou tanto a batalha Olha o bug Demorou tanto a batalha Que ele tava no chão E contou como vitória Ah, deve ter dado aquele tempinho Quando você morre Dado, acho que é 5 segundos 10 segundos, não lembro Olha aí Olha essa bugada E ele jogou o review E o bicho voltou Mas já era, tá ligado? Demorou demais Olha isso Quem sabe bugar ao vivo Ah, beleza A missão tá cumprida aí Isso que não importa Missão dela Missão cumprida Agora vamos lá pra área de água Já leva o itemon Já aproveita tudo perto aqui Já vamos indo, né? Eu já vejo o e-mail Provavelmente é a candleemon Que mandou pra mim Bora lá Amanhã a gente faz a missão do bakemon A gente vai lá E faz as coisinhas Pra zerar o jogo também, né? Que vai liberar lá Pra gente subir Batendo todo mundo na torre lá A última missão do jogo Vamos pra cá Sai fora Não luta comigo Boa Provavelmente essa missão Eu acho que eu vou deixar Pro próximo vídeo Porque eu acho que não vai dar Pra colocar tudo em um vídeo só Vai ficar muito grande Então a gente divide aí Pra ficar bonitinho O etemon Ele tá nesse Nessa torre de metal aqui Que o gijimão dá a dica Você vem aqui Ó E mexe, tá vendo? Deu uma exclamação aqui Mexe Luta contra o etemon Facinho também Raio de costa no chão Mas beleza Já era Ele vai abrir uma loja Lá no Nossa Na casinha de loja Que a gente tem Ele vai abrir mais uma lojinha lá E É o comércio de barana Se não me falo a memória É tipo o world 1 Tá ligado? Agora ele fica na cidade Não ficou Não foi expulso da cidade Dessa vez Onde a gente já encheu o especial Mata aquele rapidinho aqui Facinho Bate no Etemon Pegando seus ataques de bosta rosa Chuvinha de Truss Deixa eu ver Tá deixando confuso Vou tirar o esteto negativo Beleza? Acho que uns dois golpes já era Aí E na missão do Bakemon A gente vai ter que ir lá Meia noite Tá? A gente vai ter que fazer a quest dele Meia noite Ele vai falar que tem uma coisa sombrando na casa dele Meia noite você vai lá e Resolve a treta Falar pra ele parar Prontinho Etemon voltou pra cidade Agora a gente vai voltar pra cidade Vou jogar aqui O teleporte Bonitinho Vamos lá Vamos falar com o Gijimon Pra gente ver quantos porcento a gente já tá Só pra ter uma ideia Deixa eu pegar o e-mail aqui Dá uma olhadinha também Cadê? Aqui do Hagurumon Bandelemon Prontinho Vamos falar com ele Só pra gente ter uma ideia de quanto que tá Ó 92 já Dá 92 O nosso querido O Gijimon já quer dormir? Aproveitar que eu tô bem aqui na frente Já dorme então A gente já vê a ceninha Eles vão se preparar pra invadir lá O local lá Pra gente enfrentar o vítima pela última vez Perfeito Já quer ir no banheiro? Tem um banheiro logo aqui Também deu certinho Tá ligado? Já quis fazer as coisas Já tô aqui na cidade Prontinho Eu só acho que esse banheiro Devia ficar aqui na ponta Fica mais no meio Dessa área aqui Saca? E ajudar mais o jogador Vamos aqui falar com a turma Peraí Ah Tem que dar um Um dia completo né Não deu ainda Ela acho que era lá Pra umas 8 8 horas Ó Aqui tem a cartinha do Etemon Ó Metal Banana Esse Metal Banana aqui Se eu não me engano É item pra Digivolver É igual do Digimon World 1 Pra quem acompanha a nossa série Deixa eu ver Cadê? Isso Metal Banana Digivolve para Metal Etemon No caso aqui Lá você virava só o Etemon Deixa eu guardar uns itens Aproveita pra guardar uns itens Aqui eu tô ficando cheio Aí não vai dar muito certo Cadê? Porque a gente tem uns itens pra pegar ainda Botinho Digcore Pode guardar Bastante itens de Digivolução Chips que a gente ganhou do Dead Garurumon E a Banana Deixa eu ver Quanto esse teleporte eu tô Só pra ter uma ideia Acabou Acabou meu teleporte Vou comprar mais Ainda bem que eu olhei Imagina se eu tô lá na frente Esqueço Que eu Que eu não tenho Aí tô lascado Ter que andar tudo isso aqui Complica a vida Deixa eu pegar uns 10 Aqui Pra ter certeza Que não vai acabar Nossos itens de cura Tá ok A gente zera com isso aqui Facinho Vai até sobrar Vamos fazer o seguinte Eu acho que era umas 8 e pouco 9 horas Eu vou lá pro As áreas de batalha lá A torre Mas eu vou esperar aqui Aí eu já volto Vou fazer um corte rápido Porque aí depois eu subo de uma vez Lá e faço as missões Então Já volto Prontinho gente Já entrei aqui na casa do Digimon Deu 8 horas Mais ou menos Como eu falei pra vocês Foi um dia redondinho Que você conversou aqui com a galera Ela terminou finalmente o gospel Estrutuct Coisa assim Estrutura Aquele inglês Bonito Só que não Enfim Ela terminou aqui É como se fosse um antivírus É um negócio que vai travar o bicho lá Pra gente poder ganhar Tá A gente vai ter que enfraquecer ele E jogar isso daí Resumindo é isso Ó o bicho aprontando Agora o céu vai ficar todo esquisito Ele tá Sugando tudo aqui no Digimundo Pra entrar na última forma dele A gente vai embora rapaz Olha só como ficou Tá vendo Mas tá Desfragmentando assim o céu Beleza É isso aí que eu falei pra vocês Que eles estão conversando aqui Resumir A gente vai se juntar Pra ir pra lá Todo mundo Todo mundo vai ajudar um pouquinho Ó Pode ver que ele já joga você Na frente do Coliseu Aqui ó Então simbora Ó Já estamos aqui Essa é a última missão do jogo Tá Missão da Pra completar a história Main Quest Ó Fala pra gente se encontrar No andar 40 Por isso que eu já fui liberando tudo Pra ficar mais fácil Mas antes Mas antes de a gente se encontrar lá Vocês podem esperar um pouquinho aí Esperem um pouquinho Tem umas coisinhas pra eu fazer aqui ainda Vamos vir aqui É no andar 10 mesmo Deixa eu só confirmar se eu já fiz tudo aqui Quando a Alemão Acho que ela não vai estar mais aqui Já foi completada a missão dela Já É perfeito Então Bora pro andar 20 Vamos aqui Tem a Garuda Amon Pra gente levar pra cidade também Se você completou A quest da Erdramon Você já pode fazer isso daqui Ela vai dar um upgrade Lá na Como fala? Na Garuda Amon Tá? Olha Tá até aqui ó A Andalemão Ela vai ficar ajudando aqui ó Bonitinho Ó aqui ó O Devimon apareceu né Tinha que falar com o Hagurimon Na casa do Digimon Só falar com ele Ele vai lá na cidade Vai na casa do Digimon Lá naquela área lá embaixo Ele vai abrir uma lojinha Que vende acessórios Tá? Só isso Vamos enfrentar aqui Deixa eu ver É aqui? Ou no andar de cima? Acho que é no andar 30 Ah não É aqui mesmo ó Você enfrenta a Garuda Amon Aqui no andar 20 Ela vai dar um upgrade Ela vai se juntar lá com a Erdramon Ela vai dar um upgrade na lojinha dela Tá? Então você tem que ganhar dela aqui Vamos aproveitar Descer A Burduna Vamos embora Só atacando ela aqui Então provavelmente no próximo vídeo Eu já vou zerar o jogo Vou completar 100% Aí a gente vai com calma e tudo mais Porque tem Várias adultinhas pra gente fazer Eu vou ter que né Fazer um savezinho depois Com o Sukamon Pra mim poder Levar o Ikakumon pra cidade né Vai ficar faltando ele Então quanto isso a gente vai resolver Nas tretinhas aqui Vai fia Ae Botou um hit e ficou olhando Prontinho Perfeito Pegamos uns itens ainda aí Frutinhas Isso aqui é frutinha pra treino né Deixa eu ver Aumenta seus status Isso Aumenta isso daqui Aumenta HP Eu acho que é 200 de HP Cada um que ela aumenta E esse aqui é defesa Defesa acho que é 50 Por aí Aí depois que você enfrentou ela Já vai tá aqui ó Só falar Prontinho Cadê Ó A Airdramon não tá mais brava né Aí ela vai lá Ajudar a Airdramon Pronto tá ligado Isso aqui já vai aumentar a prosperidade Então Agora a gente volta Vamos lá Pro Eu posso subir Fazendo as batalhas finais Mas isso aí eu vou deixar Pro próximo vídeo Deixa eu vir aqui Deixa eu ver Do Coliseu Não tá faltando mais alguém Eu Eu lembro e não 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 tá faltando mais ninguém não Já levei todo mundo Na verdade Deixa eu ver Ah tem uma batalhinha Pra gente fazer aqui Só pra desbloquear Que é o Gabumon Você luta contra o Gabumon Deixa eu fazer aqui Vou mostrar pra vocês A mesma coisa você faz Com o Argrimon Feito o Agumon Depois o Argrimon Depois é E assim vai Pra você desbloquear Algumas evoluções É aqui no No Coliseu Tá Vou até mostrar pra vocês Isso aqui eu já recebi faz tempo Vou aproveitar que tem um restinho De vídeo ainda aqui ó Eu vou enfrentar o Thay O Thay não O Matt Ele vai estar com o seu Gabumon Aí você enfrenta o Gabumon Depois passa um tempinho Ele vai te mandar um e-mail Pra você enfrentar o O Metal Garumon E você desbloqueia É assim que você desbloqueia O Argrimon Por exemplo Tá ligado Então o do Argrimon Eu já tinha feito Aqui foi só Só pra mostrar mesmo Eu não lembro Faz tempo Que a gente tá fazendo essa série Eu não lembro Se eu tinha mostrado pra vocês Como que desbloqueia A dúvida tá aqui Perfeito Depois só recebeu o e-mail E já era Vamos fazer o seguinte Vamos Vou fazer um corte rápido Eu vou lá Pra casa do Memon Vai Eu vou esperar dar meia noite A gente vai lá pra casa do Memon Pra poder fazer a quest do Bakemon Bele Então já volto Prontinho pessoal Estou aqui na frente da casa Do Platinum Memon Vamos falar com ele Ele vai falar que está com medo Olha só Está com medo aqui Está aparecendo um fantasma Durante a noite Na casa dele Então Está assombrando a casa dele Então já sabe Fantasma Quem que é De um fantasma Aqui No Digimundo É o Bakemon Então a gente vai aqui Meia noite Entra meia noite Na casa dele Olha só O senhor Bakemon Se você responder certas perguntas dele Você não luta Se não você luta É só derrubar ele Pronto Ele vai pra cidade E ele fala igual No Digimon World 1 Você não entende nada Que ele fala Se você colocar A segunda opção Você vai lutar contra ele Vamos colocar a primeira Ebaque 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 Se você colocar a primeira Você vai lutar contra ele Vamos colocar a segunda E agora Eu não sei Agora Eu não sei Porque Eu fiz as tentativas aqui Só tidas Até a segunda parte Então vamos testar Aqui a sorte Vamos colocar a segunda E não lutei contra ele Olha só Não lutei Ele vai pra cidade Sem lutar Ele é bem fraquinho Foi pra cidade Então se você não quiser Lutar contra ele Segunda opção Perdão É a primeira opção Depois segunda Depois segunda opção Beleza Aí ele vai pra cidade Beleza Bem parecido Com o Digimon World 1 Se não você luta contra ele Manda ele pra cidade Pronto É só isso Então deixa eu vir aqui O senhor Numemun Já vai ter saído de lá Agora ele vai respawnar aqui Prontinho O senhor Numemun Já está aqui Missão cumprida Vamos voltar pra cidade Ver quantos que tá O porcentagem A gente mandou Alguns Digimon Pra cidade Ele já tá na reta final É mais zerar o jogo agora E fazer o bagulho De Sucamon Até onde que eu lembro Não tá faltando nenhum Deixa nos comentários A galera que tá seguindo A série aí Fielmente Se eu recrutei A Anjomon Eu não lembro Se eu recrutei Recrutei ela Quase que não sai Gaguinho Tá difícil hoje Eu não lembro Se eu recrutei ela E ela é por sorte Tem que pescar lá Na área do esgoto Tá ligado Cada vez que você joga A vara lá É por sorte É uma porcentagem pequena De ela aparecer Então eu não lembro Cara Realmente eu não lembro Então se alguém lembra aí Deixa nos comentários Senão eu vou ter que ver Os vídeos aí Pra tirar a dúvida Aí se não É só ela E o Sucamon Que tá faltando Pra recrutar Se eu já levei É só o Sucamon Depois eu vou tirar Esta dúvida aí Então se por favor Deixa nos comentários Caso já Vocês estão acompanhando aí Lembre dessa cena Se eu levei ela Pra cidade ou não Bele? Aí que já me facilita Um pouco a vida Ó Já tá 96% Entendeu? Eu não lembro Se eu recrutei ela Eu não sei Quantos porcento O Sucamon vai dar Aí eu vou fazer Zerar o jogo Eu não sei não Se eu já levei ela A dúvida A dúvida Está no ar Vamos colocar ele Pra dormir aqui Mas depois a gente Vai ver certinho Aí eu mostro pra vocês Bele? Então é isso Pô Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo Vai ser a reta final A gente vai zerar O joguinho Finalmente o último vídeo aí Fazer 100% Bonitão pra vocês Bele? Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Até mais Fui Não esquece do like Tchau 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 Tchau